Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, vamos aguardar o pessoal entrar aí, glória a Deus, agradecemos a todos que estamos acompanhando. Já está ouvindo o Facebook, o pessoal do Facebook, Deus abençoe, o pessoal do YouTube já está também ao vivo, glória a Deus, vamos iniciar adorando ao nome do Senhor. Foram noites indermináveis, eu só chorava, bem do auge da minha dor nada me consolava, mas eu sobrevivi, uma solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu, bem debaixo de suas anas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha cabeça se aperfeiço. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, O que importa é que eu sofri, o que importa é que eu sofri, o que importa é que eu sofri. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, doeu, doeu. Doeu, 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 mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, E o poder de Deus na minha fraqueza te aperfeiçoou Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Aleluia, glória a Deus Não tem como eu não entrar com o Espírito Eu amo o Espírito Glória a Deus Glória a Deus Vamos continuar adorando ao Senhor Diz E você que está aí Comece a compartilhar essa live Amém? Pessoal do YouTube, do Facebook Comece a compartilhar Para que mais pessoas possam estar adorando juntamente conosco Amém? Glória a Deus Música Luto contra vozes que mentirem que eu não sou amada Compreendam nos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que eu não sou amada Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Tanto há fracas em mim E que cego estou Se frágil me senti Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que dissolve em mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A minha identidade e valor A minha identidade e valor Só encontro em ti Diz que eu não sou amada Diz que amado sou Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Tudo que eu tenho Diz que eu tenho Diz que amado sou Diz que amado sou Diz que eu me sinta assim Diz que forte sou Não há fracas em mim Diz que forte sou E que cego estou Se frágil me senti Eu creio sim Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Glória a Deus Glória a Deus Que você possa crer no Senhor Aleluia Nosso Deus E o nosso único Salvador O nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Glória a Deus Deus abençoe a todos Que estão aí pelo Youtube Como cachorro latindo aqui Glória a Deus E pelo Facebook também Deus abençoe a todos Vamos continuar adorando ao Senhor E aí gente Está bom aqui o áudio A imagem Vocês podem comentar aí pessoal Se o áudio está bom aí no Youtube No Facebook E vocês que tem alguma Né gente Pessoal que tem alguma Fazer alguma pergunta Para a gente Alguma dúvida Na outra live A gente fala um pouco Da gente Eu falei um pouco de mim A Regina também dela Vocês que querem fazer perguntas Mandem as perguntas Para o Youtube A gente tem aqui A gente tem aqui Uma equipe da Da Arte em dobro A equipe da Arte em dobro Está aqui Que fez toda essa decoração Aqui para a gente Deus abençoe Se ele está Querendo fazer alguma Uma live Algum aniversário especial Vocês podem contatar Arte em dobro Também está Estão no Facebook E eles estão nos abençoando E a gente também Abençoa eles Também divulgando E vocês contratando eles também Se vocês tiveram alguma pergunta Pode mandar Pelo Youtube Pelo Facebook Os amigos do Facebook Da Regiane Vocês podem mandar também Tá bom? O Fábio Meu primo Está falando Que o som está melhor No Face No Youtube Está muito bom Aí ele já voltou Para estar assistindo o Face É onde estiver melhor Vocês fiquem à vontade Tá pessoal Porque a gente não tem noção Aqui do Youtube E tal Então a gente A gente quer que vocês falem Para que a gente possa melhorar Tem muita gente Aqui ao live É a Eclésia É a Cris A minha irmã Maninha Maninha Viu gente? É que vocês chamam Maninha Maninha Fabinho Meu primo Amê de Alagoas O Eudes Também meu primo Nossa Raquel Tá A Debbie Edivaldo Daniel Nossa Tem muita gente Aqui ao live Tem muita gente Aqui a ponta Que vai passar Para mim aí E se tiver alguma pergunta Pode mandar E eles vão estar passando Para a gente Responde para vocês Tá bom? Vamos continuar Vamos continuar A dor A senhora em pé Vamos ver se o Youtube Vai pegar a gente em pé aqui Agora tá bom Mais um pouquinho E o cabelo aqui Tá matando Agora tá bom Ao vivo é assim mesmo É gente Ao vivo a gente vai Ajeitando aqui Vai ajeitando lá Aqui a gente Tá fazendo Transmissões simultâneas No Facebook E no Youtube Então a gente Fica olhando um pouquinho Para cá Um pouquinho para cá Tá bom? Agora eu vou cantar um hino Especial aí Para uma dupla Que a gente Já conhece há bastante tempo A dupla André e Felipe A gente Acompanha ele desde 2015 E eles lançaram Uma música nova Chamada A Voz Né? E eu vou estar cantando Agora eu e a gente Vamos estar Adorando ao Senhor Agora Tá bom? E eles vão estar Gravando aqui para a gente Vamos adorar ao Senhor Se ele te mandou reinar Remar, Remar, Remar Não é hora de parar Remar, Remar E é o vento ou o mar Quente da paz que tudo fez Vem, mas tarde não pode afundar Aquele que o próprio Deus mandou Remar Isso é manter a calma Quando a praia já Não posso enxergar Parece que estou do lado Fica mais distante ao navegar E mais eu conheço A voz que me mandou Remar As sombras já se levantaram O vento revolto Já me fez chorar Quanto a perdi em minhas forças Eis o meu barquinho Querendo afundar Mas eu conheço A voz que me mandou Remar Deus sabe o que diz Não Errou ao te escolher Com sua voz Dizendo Estou com você Então confia Se ele te mandou Remar, Remar, Remar Não é hora de parar Remar, Remar Quem abre o caminho Vem, vem ao barquinho A voz de Deus Se ele te mandou Remar, Remar, Remar Não é hora de parar Remar, Remar O que é o vento ou o mar Diante da voz que tudo fez Tempestade não pode afundar Aquele que o próprio Deus mandou Remar Deus sabe o que diz E não Errou ao te escolher Remar, Remar, Remar Com sua voz Com sua voz A voz Dizendo Estou com você Estou com você Então confia E vá Se ele te mandou Remar, Remar, Remar Remar Não é hora de parar Remar, Remar Não é hora de parar Quem abre o caminho Vem, vem ao barquinho É a voz Deus Se ele te mandou Remar, Remar, Remar Remar Não é hora de parar Remar, Remar O que é o vento ou o mar Diante da voz que tudo fez Tempestade não pode afundar Aquele que o próprio Deus mandou Remar 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 Assim com isso A voz que me mandou Remar 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 Não pare Glória a Deus Ao vivo é bom Viu os bastidores aqui Só Jesus e a causa Não estou vendo nada Vocês não estão vendo, hein? E aí, gente? Como é que está aí? A gente está vendo nada Aqui, gente Mandem perguntas E aí o pessoal A gente vai dar Mandem perguntas E pelo Facebook Tem 18 pessoas Vocês vão compartilhando aí A nossa live Amém? Glória a Deus Vamos adorar nosso Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Deus Ele está cuidando de tudo Descanso teu coração Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sabes que o silêncio de Deus É a melhor resposta Não morremos no pé Mas esperamos Ele nos cantar É bem melhor assim Tem dias Que não temos palavras Lágrimas já não temos Choro já acabou Pois a noite passada Já levou Eu sei Você já passou por isso Mas entenda É uma fase Vai passar Parece Estamos sozinhos Estão cuidando de tudo Esperem mais Esperem mais Um pouco Estou cuidando de tudo Estou cuidando de tudo Que passou, você é vencedor, aleluia, nós somos mágicos que vencedores, né? Somos mágicos que vencedores, glória a Deus. Somos mágicos que vencedores, glória a Deus. O Senhor está dizendo que no mundo, esperem mais um pouco, esta fase vai passar. Estou cuidando de tudo, esperem mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria só pra mim. Sou teu Deus, nunca te deixei, atravessa esse jornal e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou, você é vencedor. Estou cuidando de tudo, esperem mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria só pra mim. Sou teu Deus, nunca te deixei, atravessa esse jornal e cante o hino da vitória. Estou cuidando de tudo, sorria só pra mim. Estou cuidando de tudo, sorria só pra mim. Estou cuidando de tudo, sorria só pra mim. Você é o enxergo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Estou olhando os comentários aqui, gente. Deus abençoe vocês pelo carinho, por estar compartilhando a nossa live. Deus abençoe. Tem algumas pessoas aqui que estão... É muita gente, viu, gente? A gente tem dois faces, sendo o nosso, o meio da Rede Anic, mais o YouTube. Então, é bastante gente. Eu vou ler um pouquinho os comentários antes da gente fazer uma oração. E, nesse momento, nós estaremos ouvindo uma palavra. Eu vou perguntar para o pessoal aqui. O Tiago Batera, Deus abençoe. Paulo Roberto Souza também. Duda Mariana, Mariarte. Guilherme Lourenço, Luiz de Souza. Deus abençoe, Antônia Alves. Bia Santos, Deus abençoe. Ângelo Santos, Júnior Aguiar. E a Grazi, Deus abençoe. Daena Marques. Sabrina Ramos. Ismael Isidoro. Donara Jane, Maria José dos Santos, Vânia Silva. Ismael Isidoro. Tiago Praga. Ivan Gonçalves Tomé. Tem bastante gente aqui, gente. É uma esposa. Quero me soltar aqui que a minha esposa está presente com a gente. Mas, se você tem que fazer cuidar de belíssimo, está febril. Está com dor de garganta, né? Está saindo só a garganta. Mas está bem. E ela está lá cuidando dele. Qual a gente vai estar aqui nos auxiliando. Está bom? Deus abençoe. Nosso pastor, nosso pastor Marcelo, também está online. Deus abençoe o pastor Marcelo. Muito obrigado. Anelisa. Deus abençoe também. E aí eu vou falando aí pro pessoal. Está bom, gente? Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração agora. Quer falar também? Fala aí. A gente está fazendo uma oração. e estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Um minutinho da palavra dele também, que é muito importante. O louvor é bom, mas a palavra também é muito boa. Está bom? Vou chamar aqui o meu irmão Daniel. Está fazendo a nossa... Passa aqui agora a sua digníssima. A digníssima. Deixa eu baixar aqui pro pessoal do YouTube. Isso. Vamos orar aí, pessoal de casa. Vocês também olhem com a gente. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, primeiramente, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos veste, meu Pai. Neste momento, Senhor, nós estaremos ouvindo a Tua palavra. Abençoa aqui o Seu Filho, meu Pai, que estará trazendo uma palavra, Senhor, para os nossos corações. Uma palavra para quem está em casa também, Senhor. Tu conheces o coração de cada um. Em nome de Deus, venha usar Ele agora. Em nome de Deus, nós te pedimos. Abençoa a vida do Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Teu Filho. A paz do Teu Filho. Salva-se a vida do Teu Filho. O que conseguiu ali, está tudo. A palavra diz que amou o irmão 3.16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus tem muito desvio. Para que tudo aquele que ele não merece, mas tem a parte interterna. Jesus veio para nos descartar. Ele não tem falha, não errou, não pecou. Nós, irmãos, às vezes, nós encontramos com falhas antes. Mas, aquele que achiga ao Senhor Jesus que está chegando ao Pai. Eu louvo a Deus por cada um que está ouvindo neste momento a palavra do Senhor. Sábia é essa vocação. Estar ouvindo a palavra, muitos não conseguem ouvir. Repito, por toda certeza, muitos não conseguem ouvir a palavra. Mas, louva a Deus se você está ouvindo a palavra. Ela vai começar a trabalhar nos seus amigos. Eu quero ouvir a minha rápida palavra. Louva a Deus pela vida da minha esposa que está aqui. Eu vou fazer essa live também com o Paulinho, com a Zéia, com a Zila, que tem se empenhado em fazer algo do Senhor. Nessa época tão complicada que nós estamos vendo, o mundo está vivendo. Uma situação tão difícil, tão caótica. Muitos não sabem o que vai acontecer, como aconteceu e de onde veio. Mas, creia. Creia na palavra do Senhor. Vou relatar aqui em Isaías 35, versículo 3. Gostaria que se te dê uma vida, você abrisse e saísse 35. Então, tiver, fique em paz com outra palavra. Ela vai, com certeza, confortar o teu coração. Porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. E ela é um escudo para aqueles que acreditam nela. E a palavra de Deus também diz que a fé vem pelo ouvido. E ouvir a palavra de Deus, quando você ouve a palavra, o carro espiritual é ativado. E ela entra nos seus ouvidos. Creia-te. E ela já está trabalhando na sua alma. Você não sabe, mas ela, a palavra de Deus, ela trabalha. Louvado seja o Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos fracas. Refrimai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração. Seguem fortes. Não temai. Eis que o teu Deus virá convidança com recompensa dele. Ele virá e vos salvará. Quantos podem louvar a Deus por essa palavra? Eu louvo a Deus aqui, irmãos. Porque é uma palavra verdadeira. Uma profecia que nós trazemos nos dias de hoje. Do que está acontecendo nesse mundo, queridos. Acredite. Os quatro cantos da terra que estão acontecendo nessa situação. Um vírus que ninguém vê. Ninguém consegue observar. Os cientistas estão totalmente preocupados. E os médicos não sabem o que fazer mais. De repente, esse vírus olha lá pra cima e diz pra Deus. E agora? Consegui te derrubar. É aí que ele se engana. Acredite, queridos. Algo que veio do inferno, planejado pra destruir a raça humana. Mas o Senhor, com essa palavra, em nome de Jesus Cristo, está repreendido. Para a honra e glória do nome do Senhor. Acredite na palavra do Senhor. Para Deus, nada é impossível. Louve a Deus mais uma vez. Porque essa palavra vai transformar a tua vida. E ele vai vir com recompensa. Acredite com recompensa e vingança. Vingança para aqueles que não querem ouvir a palavra. Para aqueles que não querem ajudar os necessitados. Para aqueles que não querem saber do ser humano. Não se preocupa nem com a família dele. Talmente com a mãe, com o pai. Ele só se preocupa com o ego dele. Mas a vingança virá. Acredite se quiser. A vingança, mas também a recompensa virá do Senhor teu Deus. Não é prefeito. Não é governador. Não é presidente. Mas é o Senhor dos senhores. O rei dos reis que trará a sua recompensa em nome de Jesus. Fique com essa palavra, queridos. Acredite. O Senhor está trabalhando na sua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe essa live. Que o Senhor seja glorificado nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Marisa. Obrigada, Marisa. 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 Gente, vamos falar um pouquinho da outra live. A gente abriu uma exceção para o pessoal pedir uns louvores. E o pessoal pediu para a gente cantar. A minha sobrinha Daena pediu um louvor. A Anete, a nossa vizinha, também pediu um louvor. A Sabrina também pediu um louvor. E mais uma. Tem mais uma pessoa que pediu? A minha sogra. A minha sogra pediu um louvor. A minha sogra pediu um louvor. Então, vamos começar com A Casa é Sua. Nós vamos cantar só uns trechinhos, tá bom, pessoal? Os louvores que vocês pediram para não prolongar muito, tá bom? E como é playback, os playbacks são um pouco extensos. A gente vai cantar A Casa é Sua agora. Tá bom? E você adora juntamente conosco. A minha sogra pediu a irmã Clarice. Eu sou o irmão Jumar. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos adorar nosso Senhor. Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mesmo vazio de mim Mesmo vazio de mim Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Queremos te ouvir, Senhor Cante conosco Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome Vem me dançar Vem me incendiar Vem me incendiar Aleluia Que o Senhor possa Entrar aí nos seus corações Amém? Pessoal, telestinho Tua casa é sua Que Deus possa Entrar aí na sua casa Que você possa Dar lugar ao Espírito Santo Do Senhor Amém? Deus abençoe Também vamos estar Adorando ao Senhor É isso Foi da minha sogra Que a minha sogra pediu Deus abençoe Matarice Dá uma beijo Beijo na minha sogra Matarice Muito demais Deus abençoe Eu pedi você Vamos dar a senhora A calma A calma aí Vamos dar a senhora A calma A minha sobrinha A Dayana Que pediu também Só um trechinho Pra vocês Tá bom? Vamos dar a senhora Pra você Dayana Calma Tudo que está acontecendo E não está só O olhar de Deus Calma Deus vai restituir em toro O que você perdeu Aquela voz que você ouve Tentando lhe desanimar Você chora E parece que o mundo Vai te salvar Um milagre que não chega A promessa que não vem Você se pergunta Será que Ele vem? Será que Jesus vem? Calma Tudo que está acontecendo Está só O olhar de Deus Calma Aquieta o seu coração Ele cuida dos seus Não é essa luta Não é essa prova Que vai lhe fazer parar Te levante Porque Deus está contigo Pra te ajudar E quem sabe é agora Mesmo que ninguém Seja Ele sabe Onde você está Então não há porquê Se preocupar Ele não toque Ele não falha Ele não brinca Ele não tarda Jesus pula O que promete Não é o homem Promete Ele não tarda Se você Se vacou Assim embaixo Sua promessa Tem data e horário O tempo é dele Ele sabe o dia Sua palavra É a própria profecia Confia 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 Deus Confia Confia Eu e vão Tem vitória Aleluia Que você possa confiar No Senhor Glória a Deus Deus abençoe Daiana Deus abençoe Muito obrigado Pela escolha Amém Glória a Deus Vamos adorar Ao Senhor Mais um amor Mais um pedido Da nossa Da nossa irmã Nete A nossa vizinha Que pediu também Ele vem Gabriel Guedes E Gabriela Rocha E vamos cantar Só um trechinho Tá bom Vamos adorar O Senhor Ele vem Gabriel Guedes E Gabriela Rocha Aleluia Deus é bom Em todo o tempo E você Quero mandar um alô Para o pastor E a minha pastora Que deve estar aí Só que Tem muita gente Que está lá E não estou vendo Oi É né Jesus abençoe Viu Todos que estão aí Minha maninha Vivi Oh Minha fisioterapeuta Minha coronal Joel Viu Cadê você Doutor Fábio O Ariel A Cíntia O Rovinho O Rovinho A Ohana Eita Ohana Cadê a nossa malhação Glória a Deus Vamos compartilhando aí pessoal Para que mais pessoas venham ouvir Fabiano Alves Também está por aqui A Rosa de Vilda Beijão Rosa de Vilda Eu não vou Me apegar Com as coisas daqui Pois eu sei Ao lugar De me esperar Estrangeiro Eu sou O meu lar É o céu Meu Jesus Vem buscar A sua noiva Ele virá Num escar De olhar Quem estiver Pronto Com ele Irá Na sua glória Com ele Morar Ele Vem Ele Vem E não mais Temor Junto com os anjos Cantar Eu vou Não é o cordeiro Que sempre Chegou Ele Ele Vem Ele Vem Ele Vem Vem Aleluia Então agora Mais tristeza Não haverá mais dor E junto com os anjos Nós vamos cantar Aleluia Glória a Deus Deus abençoe Nossa Emanete Que ouviu a nossa voz Deus abençoe Aleluia Aleluia Deus é bom Vamos continuar Adorando ao Senhor Agora Talvez tem alguma Pergunta aqui Para nós Tem alguma Pergunta aqui Gente No Youtube Vamos olhar Aqui Olá Clécia Deus abençoe Isabel Isabel Cristina Doce Vilda O Robinho está falando Que no No Youtube Está baixo Ah sim O Youtube O Youtube O Youtube é baixo mesmo Tá Corre para o Facebook Paula Assunção Origena Assunção Está lá também A gente está fazendo Pelo Youtube Porque tem gente Que não tem Facebook Tá bom pessoal Quem não tem Facebook Não tem como ver a live Então por isso que a gente Está transmitindo Pelo Youtube também Para quem não tem Facebook Tá bom Glória a Deus Elias Grande abraço Elias Deus é bom Deus abençoe Toda a família Deixa eu ver mais gente Aqui Daqui a pouquinho Eu entro no Face Da Regiane E falo mais Vida Taninha Santos Também Deus abençoe Vida Vamos agora Para o Facebook Deixa eu ver Aqui no Facebook E o meu E o meu Tá na live Por isso que eu fiz Isso Deixa eu ver Para o nosso recado Glória a Deus Depois que vocês Estão compartilhando Deus abençoe Grandemente Viu gente Mandei as perguntas Aqui para nós Esperamos Esperamos Respondê-los Amém Você aí do Facebook Tem alguma pergunta Para nós Abaixa aí Erros de um técnico Aqui galera Normal né Vamos ver se a gente Consegue cantar Por aqui Tá Vai olhando aí Ô Glória É ouvir É ouvir minha cor É uma bênção Então vamos pra cá Volta pra cá É assim Bora Autor da vida Vamos autor da vida Autor da vida Jesus é o nosso Autor da vida Amém Aleluia Glória a Deus Aleluia Me faram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho uma missão Eu vou ser bem Jesus Porque eu não abro mal Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim Que com palavras serão vestidos Eu me levantar Eu olho pra Jesus Provo que Deus dá a cruz Eu como uma na paz O homem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Pesco que pedras venham contra mim E com palavras que eu fiz de vida Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu como a da paz O homem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Pode o silêncio até E daqui Deus me abandonou Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei quem eu tenho ouvido E que é poderoso Pra fazer a Deus E esta é a hora Deus prova, devolva, transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Vida em Deus Vida em Deus rão em Deus Veio por Eigen Vida em Deus Vida em Deus Teu olho pra Jesus, pro amor de Deus a cruz, eu como a papai, oh bem com seu poder. Teu olho pra Jesus, pro amor de Deus a cruz, nas águas de Pará, o autor da vida. Teu olho pra Jesus, pro amor de Deus a cruz, eu como a papai, oh bem com seu poder. Teu olho pra Jesus, pro amor de Deus a cruz, eu como a papai, oh bem com seu poder. Teu olho pra Jesus, pro amor de Deus a cruz. Seu nome é Emmanuel, o rei dos reis, é o Senhor. No gesto simples de amor, o juventino te amou. Bendito é o rei que vem, que vem em nome do Senhor. Quando a terra cantar ao Messias, a morte não pôde viver, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia, o terceiro dia, ele ressuscitou. Emmanuel, o rei dos reis, é o Senhor. O gesto simples de amor, o juventinho triunfou. Bendito é o rei dos reis, o Senhor. Bendito é o rei que vem, que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias, a morte não pôde viver, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia Ressuscitou Deus abençoe Sabrina Por ter pedido esse louvor Saudade de todos vocês aí Manda um abraço para o Mateus E seus filhotes, amém? Deus abençoe Glória a Deus Gente, para quem não sabe Nós participamos de uma promoção A gente vai até ficar em pé A gente vai cantar em espanhol Para vocês, tá bom? Glória a Deus Nós vamos adorar com um hino chamado Descende Tá bom? Nosso amigo Arthur Calassans e Fernanda Brum Que adoraram o pescoço Amém? Glória a Deus 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 Amém. 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 Aleluia. Deus abençoe. Amém. 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 Parece que esse som tá querendo um cuscuzinho com ovo. Cadê a minha lagoa aí, gente? Teve cuscuzinho com ovo hoje? Teve aí na janta? Olha isso. Tem perguntas aí, gente? Perguntas aí do Fê e do... Tem ainda saber de nada, né? Vamos adorar o Senhor. Dando isso a todos. Glória a Deus. Vamos adorar? Como a vida é pouco pra te amar. Amém. Amém. Amém, de André e Felipe e Jesse. A pessoa lhe coloca aí. A pessoa lhe coloca aí. Ele pode falar na família. Ele se furou o pé, Celina. É isso, viu? Ou se dá mais? Seu, o senhor... Amém. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo meu coração. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo meu coração. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo meu coração. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá a eternidade com você. Um amor pra te amar, me dá a eternidade com você. É, amei. Gente, a gente, por um acaso, né? Um acaso não. Quarentena toda, a gente em casa, sem poder ir na igreja cultuar ao Senhor, né? Sem a gente poder cantar, então, a gente começou a ver bastante live. Aí, eu conversei com a minha cunhada e falei... E aí, vamos fazer uma live, não sei o quê. e aí a gente começando, fizemos a primeira live no expediente até hoje a gente está meio perdido mas assim, a gente quis aí cantar muitas pessoas sempre faltam do louvor na igreja gostam de louvor e tal e aí a gente começou a cantar para os nossos amigos do Facebook Instagram Youtube e aí a gente começou com essa brincadeira na verdade é uma brincadeira assim não profissional, nós não somos profissionais eu canto na minha igreja a Diana está na igreja dela nós somos adoradores, a gente gosta de cantar de louvar ao Senhor então por isso que a gente começou a cantar mas nós não somos um ador profissional para a gente cantar junto e gostar a gente resolveu, nós fazemos essa segunda live adorando o nome do Senhor mas nós não somos oficialmente nós não temos que gravar, não tem nada a gente só vai já adorar o Senhor amém? tem mais perguntas? não? por enquanto, amém acho que o Fabio está louco para mandar uma pergunta vigia, vê-se primo pode mandar, gente pode mandar as perguntas por exemplo alguma curiosidade pode perguntar para a gente e a gente responde bom graças a mais tempo é o que eu quero deitar em seu coro e abrir o meu coração Um dia eu encontro o descanso, um trau, eu encontro a paz e o perdão. Tu sabes tudo sobre mim, conhece meu pensar. Bem antes de eu nascer, me amou, ouvi-se em Senhor. Se o vento sobrar, me escondo em Ti, se a noite vier, és a minha luz. Se o mar se agitar, Tu comigo estás, minha rocha, meu refúgio. Em Tuas promessas descansarei, em Tua palavra eu confiarei. Seguro está o meu coração, me entrego a Ti, purifero. Tu sabes tudo sobre mim, conhece meu pensar. Bem antes de eu nascer, me amou, ouvi-se em Senhor. Se o vento sobrar, me escondo em Ti, se a noite vier, és a minha luz. Se o mar se agitar, Tu comigo estás, minha rocha, meu refúgio. Em Tuas promessas descansarei, em Tua palavra eu confiarei. Seguro está o meu coração, me entrego a Ti, purifero. Se o vento sobrar, me escondo em Ti, se a noite vier, és a minha luz. Se o mar se agitar, Tu comigo estás, minha rocha, meu refúgio. Seu vento sobrar, meu refúgio. Se o mar se agitar, meu refúgio. Seu vento sobrar, meu refúgio. Seu vento sobrar, meu refúgio. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, Robin, eu não sou tecladista, não. Robin tá achando que eu sou tecladista. O Robin... Ah, vamos convidar o Robin, né? O Robin... Não, ele tá perguntando se eu sou tecladista. Cadê o teclado, Paulo? Gente, eu não sou... Robin, eu não sou tecladista. Na verdade, gente, eu tentei há muito tempo atrás, né? Eu tive aulas de teclado, mas eu não... Mas ainda eu não consegui. Não consegui, eu consigo tirar algumas coisas, mas o negócio é o ouvido. O ouvido não vai. Aí eu comecei a cantar. Aí eu comecei a cantar só e o teclado foi de lá. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Tem gente querendo ceder, nossa. Então, eu não pergunto aqui. O Robin, deixa eu ver. Só falta no dinheiro. Aleluia. A Ana já tá pedindo outro louvor aqui já. Que ele fica pra próxima live, tá bom? Se Deus assim permitir. Eu vou ter que colocar pra tentar. Isso, vocês que quiserem pedir algum louvor na próxima live, vocês mandam pra gente nos comentários do Facebook ou do YouTube. que a gente vai ver, tá bom? Tem mais perguntas? Vai ter agora a saideira, né? Com toda a família, a supição, viu? Cantando. Eita, glória. Primeiramente, queremos agradecer a todos vocês. Nós já estamos com uma hora e vinte, uma hora e dezoito de live. Deus abençoe o carinho de vocês, vocês que mandaram mensagem, vocês que compartilharam com a gente. Nós vamos cantar agora sobre a graça. O hino que a gente pôde cantar no outro lado também não deu tempo. Nós vamos estar cantando esse louvor sobre a graça. Atenção, Marido. Atenção, Marido. Vamos adorar ao Senhor. Vamos fazer um, vem cá, Odéria e... Vem aqui, Paulo Júnior, Duda. Vamos adorar ao Senhor. Atenção, Marido. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Atenção, Fifi, ela fica aqui falando. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo o sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, foi pela graça. Oh, 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 oh. Pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, foi pela graça, Ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Você não acredita só na cabeça Só no dia que experimenta Se você conseguiria virar Vai esperar E doar o que a gente espera Se eu consigo entrar É uma graça! É uma graça! Vamos lá! Não importa o que eu faça Não importa o que eu te dá Seu amor por mim não paga Sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo o sol Pela graça me libertou Eu jamais o merecedor Mas pela graça! Pela graça eu salvo o sol Pela graça me libertou Eu jamais o merecedor É pela graça É pela graça Eu jamais o toward Olha Pela graça eu salvo o sol 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 Isso não vem de mais É doa Glória a Deus A graça Deus abençoe a todos vocês Vamos terminar Terminando a nossa live Um grande abraço a todos Deus abençoe Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Grande abraço Tchau pessoal Até a próxima Até a próxima Saudades Tchau 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 Tchau